O que é isso? Novela O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vai entrar? Doriel vai! O que é isso? Não gosto de começar o vlog isso de uma forma bem estranha, mas já estamos aí, estamos aí. Eu sei que não tenho feito upload vídeos não tenho feito upload vídeos já há boira tempo por três motivos. O meu monitor partiu por isso não tinha como editar tive acidente de moto e para fazer o matchday tinha que jogar e adicionei-me três vezes ao longo deste período mas pronto, já isto é tipo a última ação que vou fazer e próximo sábado já vou estar apto para jogar e vou começar a apostar mais regularmente porque já parei dois meses desde o último que foi em fevereiro por isso já não se preocupem, está tudo bem já orientei neste vlog vou orientar-me um monitor e próximo sábado que vai ser no próximo vlog, vou fazer o matchday este aqui já está preenchido espero que gostem agora fiziotropia, depois vou recorrer a uns toques vou no ginásio também e para finalizar depois, mas não vou filmar vou ver a minha equipa que está a ter jogo, treino e aí vou assistir e essa é a dica vamos putz sim exatamente tchau 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 intim boost tchau 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 E conseguimos! Vou mandar o meu amigo para trás! Está feio! O que está fazendo? Vamos! 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 Crânio! 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 É aí! Não! Não está a gravar o Plasevlog! Nunca parei! Nunca parei! Talam-me! 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 Para ti é novo... Tu é que não há feijabue. Ah, tu não me ligas, mano? Ah, desculpa. Iiii, aiii. Ninguém é que fala. Estou a bolir mais que o Jake. E nem é para o videoclip. Foda-se. Isto é para Dom Simon. Isto é da Dom Simon. Estamos aí. Ei, estamos a ligar. Eu sou portista, mano. Alright, Ryan Cook. Alright, está aí. Ok, isto aqui não é o meu patrocínio, não é? Mas é o melhor clube do mundo. Por isso estamos aí, só para misturar. Uma garrafa. Não sei, tu estás-me a pedir muito sinamérica e eu sou o Ryan Uncut. Só foda, mano. O Jack é que vai ter de lidar com este vídeo. Não sei, supostamente este take eras do que devias estar a fazer. Eu vim para aqui para me divertir. Estou a bolir mais que o fucking cameraman. Agarra nessa, mano. Tu estás bem mandão, mano. Eu sou o mandão. Olha aí. Estamos aí. Estamos aí o que, mano? Não, eu e eles. Tu vieste bolir. O Jake fez uma merda só e foi para isto. Não, mano. Então, o meu trabalho aqui é outro, mano. Tá bom? Eu sou... O gajo era... Ah, estás a gravar mesmo? O Pedro é muito bom, mano. O Pedro agora é bem influencer. Estás a ver? Está a comer tostas de abacate e o cara... Ih, caralho! Porra! É o Filife in this bitch. Bem influencer aí nos sumos tropicais. Ih, caralho! Quero é sacar no ponto, caralho! Quero é sacar no ponto! Todos os teus... Todo lindo! Todo lindo! Yeah! Está na camisa aberta ou não? Camisa aberta. Está-me a te falar? Eu não queria mostrar o body, né? Depois as stories iam desmaiar, está-te a ver? Ah... Mas vai ter que ser. Está bem, está bem, está bem. Já, dá-lhe, meu botelho! Música Como é que? Música Parece que não tem nada dessa tua ideia, mas já. Gerência! Ela deixou o carro ir abaixo, afetado. Só para terminar. Fica desconhecido. Se inscreva-se no nosso canal. Rode Madaf***** Tripp Time Antes de arrancar, muito fast Vou para a lbofeira, vou apanhar agora a minha amiga Christy Vou apanhar agora a minha amiga Christy Vamos para a lbofeira, vou fazer um estudo Daqui duas semanas vou lá de novo para fazer manutenção completa, está na altura, tem pontas espigadas, raças partiram, tive que cortar para não partir, para não as perder. Vou já fazer isso para depois para a semana saber o preço certo e chegar lá. Por isso, chega-o por fora. Esperei 10 minutos. 10 minutos? 10 minutos. Puta, estamos buetas hoje. Não, não estamos, estamos dentro do schedule, mas se alguém tivesse pescado, às horas que eu combinei... Grande. Marca, não, não, não. Isso, não, não, não. É, não é, não. É, não. Mas acho que não é correio. No meu trabalho, depois eu parei. Tipo, eu fazia assim e ao prender é... 6 meses, 7, 8 meses. Porque eu, para fazer é só Lisa. É, que eu não amo Lisa ou não? Ah, Madlocks. Ah, com o Flávio. É o Molax, com o rato até aqui. Então é ele, exatamente, é isso mesmo. E aí, família. Já tá, já estou lá, estou lá com a senhora. Já combinem tudo. E esta merda aqui a aparecer. Já combinámos tudo e já fizemos tudo. Fez um preço muito a fiche. Five stars mesmo, por isso, olha, aconselho a toda a malta do Algarve a vir para lá. Fazer manutenção de raças. E essa é a diga. Lá está ela. Sempre a bafar essa bufa, mano. Brinei, meu puto. Ai, é um verão fantástico. Deixa-me beber, bai. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Oh, é mesmo xxl. Muito obrigado, muito obrigado. Finalmente. Agora vai ter que bufar. Começa mais rápido. Não quero isso que nem me comiram. Vamos repitar, já. Tchau. Agora vai sair... Tudo de bolso da Christie. Ah, porque éramos irmãos. Vá para a água, almoço ao irmão. E o que eu curto boé destas? Ketchup. Com ketchup. Contigo, os peixes iam fugir do coisa, não é? Sim. Sabes que sim. Eu sei que tu sabes. Juntaram o inglês na crítica. Ela só sorriu. Não. 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 Sim, está. Você encontrou um lugar? Olha aqui. É. Proveço. Outro. Feito. Feito. Eles me veem rôoando. Eles me amam. Aí. Quem quiser, o número de partidos está aí. Foi. Mano, sabes o Duke Tennis? Ia. O gajo foi a GQ. GQ? Fazer o ténis em seleção. Ia. Isso é fixe. Não vi, mas pus para ver mais tarde. Agora o Pedro foi lá tratar dos papéis do PC. Estamos aí. Estamos aí. Um próximo dia para o... Espera, espera. Para o baladão. Já para o baladão. Após dois. Os papéis. Pelo menos. Vais comer. Vamos comer. Vamos comer. O baladão. A gente vai comer. Vamos comer, mano. Vamos comer. Vamos comer. Não, não, é o Porto. Cuidado, ainda vão jogar com o Sporting e o Sporting de Braga. Cuidado. Está a ver que não estás a ver. E a menina não consegue ficar. Ai, não consegui comer em pé, Pedro, desculpa. Não, não consegui comer. Não, não consegui comer. Não, não consegui comer. Geng.